Você vai ouvir agora a história Branca de Neve. Era uma vez a rainha de um reino bem distante. Ela abordava perto da janela do castelo. Uma grande janela com batentes de ébano, uma madeira escuríssima. Era inverno e nevava muito forte. A certa altura, a rainha desviou o olhar para admirar os flocos de neve que dançavam no ar. Mas com isso, se distraiu e furou o dedo com a agulha. Na neve que tinha caído no beiral da janela, pingaram três gotinhas de sangue. O contraste foi tão lindo que a rainha murmurou. Pudesse eu ter uma menina branquinha como a neve, corada como sangue e com os cabelos negros como ébano? Alguns meses depois, o desejo da rainha foi atendido. Ela deu à luz a uma menininha de cabelos bem pretos, pele bem branca e face rosada. O nome dado à princesinha foi Branca de Neve. Mas, logo que nasceu a menina, a rainha morreu. Passado um ano, o rei se casou novamente. Sua esposa era lindíssima, mas muito vaidosa, invejosa e cruel. Um certo feiticeiro lhe dera um espelho mágico, ao qual todos os dias ela perguntava com vaidade. Espelho, espelho meu, diga-me, há no mundo mulher mais bela do que eu? E o espelho respondia. Em todo o mundo, minha querida rainha, não existe beleza maior. O tempo passou, Branca de Neve cresceu e a cada ano mais linda. Um dia, o espelho deu outra resposta à rainha. A sua enteada, Branca de Neve, é agora a mais bela. Invejosa e ciumenta, a rainha chamou um dos seus guardas e lhe ordenou que levasse a enteada para a mata e lá matasse. E que trouxesse o coração de Branca de Neve como prova de que a missão fora cumprida. O guarda obedeceu. Mas, quando chegou à mata, não teve coragem de matar aquela lindíssima jovem, inocente, que, afinal, nunca fizera mal a ninguém. Deixou-a fugir. Para enganar a rainha, matou um veadinho, tirou o coração e entregou-a a ela, que quase explodiu de alegria e satisfação. Enquanto isso, Branca de Neve fugia, penetrando cada vez mais na mata, ansiosa por se distanciar da madrasta e da morte. Os animais chegavam bem perto, sem atacar, e os galhos das árvores se abriam para que ela passasse. Ao anoitecer, quando já não se aguentava mais em pé de tanto cansaço, Branca de Neve viu, numa clareira, uma casa bem pequena, e entrou para descansar um pouquinho. Olhou em volta e ficou admirada. Havia uma mesinha aposta, com minúsculos sete pratinhos, sete copinhos e sete colherzinhas e sete garfinhos. No cômodo superior, estavam alinhadas sete caminhas, com cobertas muito brancas. Branca de Neve estava com fome e sede. Experimentou, então, uma colher da sopa de cada pratinho. Tomou um gole do suco de cada copinho e deitou-se em cada caminha, até encontrar a mais confortável. Nela se ajeitou e dormiu profundamente. Os donos da casa voltaram tarde da noite. Eram sete anões que trabalhavam numa mina de diamantes, dentro da montanha. Logo que entraram, viram que faltava um pouco de sopa nos pratos, que os copos não estavam cheios de suco. Que estranho, pensaram. Lá em cima, nas camas, as cobertas estavam mexidas. E na última cama, surpresa maior. Estava adormecida uma linda donzela, de cabelos pretos, pele branca como a neve e a face vermelha como sangue. Como é linda! Murmuraram em coro. E deve estar cansada, disse um deles, já que dorme assim. Decidiram não incomodar. O anão, dono da caminha onde dormia a donzela, passaria a noite numa poltrona. Na manhã seguinte, quando despertou, Branca de Neve se viu cercada pelos sete anões barbudinhos e se assustou. Mas eles logo a acalmaram, dizendo-lhe que era muito bem-vinda. Como se chama? Perguntaram. Branca de Neve. Mas como você chegou até aqui? Branca de Neve contou tudo. Falou da crueldade da madrasta, da sua ordem para matá-la, da piedade do caçador que a deixara fugir, desobedecendo a rainha, e da sua caminhada pela mata até encontrar aquela casinha. Fique aqui se gostar, propôs o anão mais velho. Você poderia cuidar da casa enquanto nós estamos na mina, trabalhando. Mas tome cuidado enquanto estiver sozinha. Cedo ou tarde, sua madrasta descobrirá onde você está. E se ela encontrar, não deixe que ninguém entre. E assim começou uma vida nova para Branca de Neve. E a madrasta estava feliz, convencida de que beleza de mulher alguma superava a sua. Mas um dia teve, por acaso, a ideia de interrogar o espelho mágico. Espelho, espelho meu, diga-me, há no mundo mulher mais bela do que eu? E o espelho respondeu com voz grave. Na mata, na casa dos mineiros, querida rainha, está Branca de Neve, mais bela do que nunca. A rainha entendeu que tinha sido enganada pelo guarda. Branca de Neve ainda estava viva. Resolveu agir por si mesma, para que não houvesse no mundo inteiro mulher mais linda do que ela. Maquiou o rosto, colocou um lenço na cabeça. Irreconhecível, disfarçada de velha mercadora, procurou pela mata a casinha dos anões. Quando achou, bateu a porta e Branca de Neve ingenuamente foi atender. A malvada ofereceu-lhe suas mercadorias, e a princesinha apreciou um lindo cinto colorido. Deixe-me ajudar a experimentar o cinto. Você ficará com uma cinturinha fininha, fininha, disse a falsa vendedora, com uma risada irônica e estridente, apertando cada vez mais o cinto. E apertou tanto, tanto, que Branca de Neve se sentiu sufocada e desmaiou, caindo como morta. Então, a madrasta fugiu. Pouco depois, chegaram os anões. Assustaram-se ao ver Branca de Neve estirada e imóvel. O anão mais jovem percebeu o cinto apertado demais e imediatamente o cortou. Branca de Neve voltou a respirar, e a cor, aos poucos, começou a voltar à sua face. Melhorou e pôde contar o ocorrido. Aquela velha vendedora ambulante era a rainha disfarçada, disseram logo os anões. Você não deveria tê-la deixado entrar. Agora seja mais cautelosa. Enquanto isso, a perversa rainha, já no castelo, consultava o espelho mágico. Isso surpreendeu ao ouvi-lo dizer. No bosque, na casa dos anões, minha querida rainha, há Branca de Neve, mais bela do que nunca. Seu plano fracassara e tentaria novamente. No dia seguinte, Branca de Neve viu chegar uma camponesa, de aspecto gentil, que lhe colocou na janela uma apetitosa maçã. Sem dizer nada, apenas sorrindo um sorriso desdentado. A princesinha nem suspeitou de que se tratava da madrasta numa segunda tentativa. Branca de Neve, ingênua, mordeu a maçã. Antes de engolir a primeira mordida, caiu imóvel. E desta vez devia estar morta, pois o socorro dado pelos anões, quando regressaram da mina, nada resolveu. Não acharam cinto apertado, nem ferimento algum, apenas o corpo caído. Branca de Neve parecia dormir. Estava tão linda que os bons anõezinhos não quiseram enterrá-la. Vamos construir um caixão de cristal para a nossa Branca de Neve, assim ela sempre estará presente. O esquife de cristal foi construído e levado ao topo da montanha. Na tampa em dourado escreveram, Branca de Neve, filha de rei. Os anões guardavam o caixão dia e noite, e também os animaizinhos da mata, veadinhos, esquilos e lebres. Todos choravam por Branca de Neve. Lá no castelo, a malvada rainha interrogava o espelho mágico. Espelho, espelho meu, diga-me, há no mundo mulher mais bela do que eu? A resposta era invariável. Em todo o mundo não existe beleza maior. Branca de Neve parecia dormir no caixão de cristal, o rosto branco como a neve, e de lábios vermelhos como o sangue, emoldurados pelos cabelos negros como o ébano. Continuava tão linda como enquanto viva. Um dia, um jovem príncipe que caçava por ali passou no topo da montanha. Quando viu Branca de Neve, ficou encantado e sentiu muito pela princesa. Perguntou aos anões o que havia acontecido e eles explicaram toda a história. Pediu permissão aos anões para levar consigo o caixão de cristal, para guardá-lo em um lugar mais seguro. Havia tanta paixão, tanta dor e tanto desespero na voz do príncipe que os anões ficaram comovidos e consentiram. Está bem, nós o ajudaremos a transportá-la para o seu castelo. Com o caixão nas costas, puseram-se a caminho. Enquanto desciam por um caminho íngreme, um anão tropeçou numa pedra e quase caiu. Reequilibrou-se ao tempo. O abalo do caixão, porém, fez com que o pedaço da maçã envenenada que Branca de Neve trazia ainda na boca, caísse. Assim, a donzela se reanimou, abrindo os olhos e suspirando, se sentou e, admirada, quis saber o que aconteceu, onde estou. O príncipe e os anões felizes explicaram tudo. O príncipe declarou-se a Branca de Neve e pediu-a em casamento. Branca de Neve aceitou, felicíssima. Foram para o Palácio Real e os anões, convidados de honra do casamento, comeram, cantaram e dançaram três dias e três noites. Depois, retornaram para sua casinha e sua mina, no coração da mata. A madrasta já não podia mais atingir Branca de Neve, pois esta era princesa de outro reino. Assim, Branca de Neve, o príncipe e os anões, foram felizes para sempre. Vamos ouvir mais uma história? Queridos amigos e amigas, espero que tenham adorado essa história encantadora. Se vocês gostam de se aventurar em novos mundos e aprender coisas novas, tenho uma grande novidade para vocês. No dia 1º de agosto, estaremos lançando um site especial, repleto de histórias incríveis com vocabulário em inglês. É uma forma divertida e encantadora de aprender o idioma enquanto se diverte com as aventuras dos personagens. Então, se vocês querem se tornar verdadeiros aventureiros bilíngues, não percam o lançamento do nosso site no dia 1º de agosto. Preparem-se para aprender inglês de forma mágica, repleta de histórias fantásticas e personagens encantadores. Não se esqueçam de se inscrever no nosso canal e ativar as notificações para não perderem nenhum detalhe desse lançamento emocionante. Cliquem no link abaixo para se inscreverem e façam parte dessa jornada bilíngue. Juntos, vamos descobrir um mundo de histórias e aprender em todas, a gente vai aprender em todos os meus seguintes. Música 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 Música